A volta de Gojo fica cada dia mais distante, mas nunca é esquecida, porque agora descobrimos algo notável. Shoko, a médica de Jujutsu, pegou o seu corpo, mas com qual finalidade? E se for para, de alguma forma, direcionar a alma de Gojo para o caminho do norte, no aeroporto entre a vida e a morte? Não só isso, Yuta entra em batalha contra Sukuna e agora é hora de liberar seu poder total. Mas afinal, quais os limites de Yuta e Rika? Quero saber mais sobre a volta dos seis olhos e a luta entre o rei e a rainha das maldições? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem em Jujutsu Kazei 248, com alguns mistérios jogados aí no rei. Que história é essa de pegar o corpo do Gojo e para dar um enterro para ele ou tem algo a mais? Tem algo a mais sim e foi dito já na história. Então assiste até o final porque vai explodir a sua mente. Inclusive, trouxe aqui uma explicação que muitas pessoas ainda tem dúvida. Qual a diferença da Rika lá do capítulo 0 de Jujutsu Kazei com essa Rika? Agora o que muda nos poderes e quais os limites do Yuta? Será que ele pode herdar os seis olhos aí, já que tem um nosso sanguíneo com o Gojo? Bom, estou antecipando as coisas, né? Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é um feiticeiro nível Yuta, dispara o dedão no like para dar força com esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o Jujutsu Kazei 248. Então vamos lá galera. No último capítulo, vimos que Hirumi Higuruma explorou seu potencial e desbloqueou inclusive a técnica reversa amaldiçoada. Ele realmente provou ser um gênio no uso de Jujutsu, porém seu gênio infelizmente não é o suficiente para lutar contra alguém tão poderoso como o Sukuna. Isso era esperado e nós sabíamos que Higuruma iria em algum momento cair nesta batalha. E foi exatamente isto que aconteceu. O Higuruma era um personagem muito legal para ter um final assim, toda a apresentação da sua história, sua técnica amaldiçoada sendo explicada, apenas para tirar o vibrador da mão do Sukuna me quebrou. Vibrador é bom, né? Porém ao cair, ele foi visto confiando a espada do carrasco a ninguém mais, ninguém menos que Yuji. E o que aconteceu? Yuji errou o golpe e a espada sumiu. Sukuna pensa que mesmo que Higuruma tenha morrido, ele acabou levando a sua arma do deus da guerra com ele. O Sukuna nota que o estômago do Yuji está totalmente curado dos golpes do capítulo anterior. Vemos então Kirara e Uiui recuando com o cadáver de Higuruma. E o Sukuna acaba confirmando que Uiui tem sim teletransporte instantâneo como sendo sua técnica amaldiçoada. Ele nota que o cadáver do Gojo desapareceu por conta de Uiui também. E o Sukuna analisa que eles estão enviando os feridos e os corpos para Shoko. Só que ele não entende o porquê disso, pois quando a técnica reversa é usada em outra pessoa, a eficiência da cura geralmente é menos da metade em comparação quando você cura a si mesmo. E isso aqui é a parte mais importante de todo esse capítulo, galera. Uiui, transportando todos para Shoko. Quando o Sukuna menciona qual o sentido de levar cadáveres e feridos para ela, já que a técnica reversa é menos eficaz quando utilizada em outras pessoas, fez o meu alarme de importância disparar aqui para um 120%. Shoko pode não ter mostrado muito ainda, mas ela treinou com o Gojo e o Geto, dois monstros no uso da energia amaldiçoada. E o fato do cadáver do Gojo ser levado a ela, isso aqui é insano. Porque lembrem de uma fala muito importante do diretor Yaga. Ele disse que é possível replicar as informações da alma a partir das informações físicas. Portanto, coletar os corpos pode ser de maior importância. É isso ou então a Shoko tem algo na sua manga. Talvez ela possa de alguma forma conseguir trazer o Gojo de volta à vida sim. Talvez por meio de um voto vinculativo, porque a única maneira do Gojo voltar é decidir ir para o norte lá no aeroporto. E se de alguma forma a Shoko conseguir fazer essa conexão com ele na vida após a morte no aeroporto, pode acabar fazendo esse voto vinculativo com ele. Então guardem essa cena porque é de extrema importância. Outra coisa, Yuji realmente aprendeu a se curar com energia reversa em apenas um mês. Isso é insano. Sukuna usou bastante a técnica reversa enquanto estava no corpo do Yuji. Então eu creio que aqui significa que o corpo e a mente do Yuji já sabiam como essa cura funcionava e qual era o processo a seguir. Mesmo assim, não diminui esse feito que só feiticeiros de primeira linha conseguem utilizar. O Sukuna acha que vai se divertir bastante agora que o Yuji melhorou suas habilidades. Mas ao mesmo ponto ele se sente irritado por algum motivo. O Yuji fica até chocado ao ver que o Sukuna está distraído. Sukuna está se perguntando se ele está desapontado desde a morte do Riguruma, mas ele se consola dizendo que nunca pensou em ficar satisfeito com os outros. brincar com a vida das pessoas é a melhor forma de matar o seu tempo até a sua morte. Sukuna acha que nunca pensou em qual deveria ser o seu ideal. Um desejo que é mais do que a vida. Para os feiticeiros, matá-lo deve ser o ideal. E Sukuna se pergunta por que agora ele ficou tão chateado ao ver pessoas tentando conquistar os seus ideais. Ele também viu pessoas semelhantes a mil anos atrás. O Sukuna então acaba percebendo que está sentindo tudo isso por conta de Yuji. Então o Sukuna sabe que não importa quantas vezes ele freie a alma de Yuji, ele sempre voltará. Mesmo um fraco abaixo do seu nível pode enfrentá-lo apenas com uma força de vontade enorme de seguir os seus ideais. E isto é muito desagradável para o Sukuna. Ele então declara que com certeza e definitivamente destruirá os ideais de Yuji. Todos ficam surpresos com a repentina faísca de luz que apareceu dos olhos do Rei das Maldições. E Kogani anuncia então uma nova regra para um jogador. Ou seja, Megumi Fushiguro agora detém a autoridade para ativar a fusão entre Tengen e a humanidade. E isso é muito legal galera. Porque o Sukuna ele não é considerado um jogador aqui no jogo de abate. Ele apenas suprimiu a alma do Megumi. O que significa que ele não está todo morto e é apenas um agente interno nesse momento. E o Sukuna pode ativar a fusão a qualquer momento. O Kuzakabe se pergunta se esse era o plano alternativo do Kenjaku. Ele percebe que a emboscada de Yuta foi bem sucedida. O que levou a ativação desse plano reserva. O Kenjaku não deve estar morto tá galera. Acho que seria muito decepcionante. Tem muita coisa para ele revelar ainda. Se a fusão acontecer eu espero que o Kenjaku retorne de alguma forma. Mas Kuzakabe diz que achava que o Sukuna era muito melhor do que o Kenjaku aqui nesse ponto. Porque o Rei das Maldições não cometeria terrorismo de maldição apenas por curiosidade. Só que o Sukuna diz que vai começar matando o Yuji. Então ele matará na sequência todos os jogadores do jogo de abate. E vai brincar depois com o produto da função de Tengen e a humanidade. Mas é nesse ponto que Yuta chega e junta-se ao campo de batalha. Sukuna diz a Yuta que é melhor ele lutar e resistir. Porque se ele não matar todos os humanos que Yuta ama morrerão. E nesse momento Rika surge e tenta esmagar o Sukuna enquanto diz com quem você pensa que está falando. Esta é a batalha entre o Rei e a Rainha das Maldições e o Ao. Teremos um lutão agora galera. Mas sendo sincero Akutami me despojou de qualquer otimismo nessas lutas. O Yuta pode ser o próximo na lista de alvos derrotados. Yuji aprendeu técnica reversa? Foi legal descobrir. O Yuji pegando o corpo de Gojo e deixando essa faísca de que ele pode voltar. Me deixou pensativo sobre o seu retorno. Mas novamente Akutami me tirou o otimismo de qualquer vitória. Yuji e Yuta com Rika vão dar uma luta difícil para o Sukuna. Mas no final das contas eu ainda acho que o Sukuna vai vencer. E tenho certeza que assim que ele iniciar a fusão algo inesperado acontecerá. Aí nesse ponto as coisas mudam. Porque olha só. E se Rika consumisse a cabeça decipada de Getou com o cérebro do Kenjaku dentro? Eu tenho certeza que o Kenjaku encontraria uma maneira de assumir o controle de Rika por dentro. E isso é mal. Já vimos o que acontece quando Mahoraga acabou mudando de mãos. E a rainha das maldições pode ser só mais uma ferramenta nesse jogo cabuloso aí. Mesmo assim eu acho que é uma das lutas mais aguardadas depois de Gojo e Sukuna. Porque Yuta é considerado um grau especial. E poderemos ver a verdadeira força. A liberação de Rika. Como disse o Gojo. O amor é o pior das maldições. E o poder de Rika vem diretamente de Yuta que é descendente de Mitizane Sugawara. O mesmo ancestral de Gojo. A velha Rika que vemos no capítulo 0 era um espírito real da pessoa anterior e muito poderosa. Ela foi amaldiçoada nessa forma por Yuta após a sua morte. Embora claro o Yuta tenha feito isso de uma forma inconsciente porque amava ela. Embora ainda seja uma maldição permitiu que Rika estivesse presente com ele. E aquele negócio inacabado que sempre tem na maioria das figuras fantasmagóricas da ficção. Foi resolvido quando ela ajudou Yuta a derrotar o Getou durante o desfile noturno. Então ela foi exorcizada. Já a Rika atual que você vê agora. É uma versão Shikigami incrivelmente poderosa da antiga Rika. Mas agora contém uma grande reserva de energia amaldiçoada do próprio Yuta. É uma homenagem a Rika antiga. Tem muitas ferramentas amaldiçoadas e também tem a capacidade de copiar técnicas. Ela também pode se manifestar plenamente. Mas por um curto período de tempo. Essas últimas partes aqui de ligar a técnica de cópia à manifestação de Rika. E limitar a manifestação a um determinado período de tempo. Parecem ser uma tentativa aí de dar ao Yuta alguns limites do seu poder. E não deixar ele invencível. Mas considerando o que a Rainha das Maldições ainda é capaz de fazer. A mais pura manifestação da energia amaldiçoada de Yuta. Isso é surreal. Seria muito interessante se Yuta também pudesse despertar os seis olhos. Agora que o Gojo morreu. Já que Yuta tem esses laços sanguíneos ancestrais diretamente com a família Satoru. E os seis olhos sempre voltam enquanto o Tengen não fizer a sua fusão. Pode estar em aberto isso ainda e os seis olhos renascer. Yuta com os seis olhos seria a coisa mais absurda de Jujutsu Kaisen. Com toda a certeza. E é isso meus amigos. Mais um capítulo muito legal, muito bom de construção. E para mim a melhor parte disparada foi pegar o corpo dos caídos no campo de batalha. O que a Shuko vai fazer com o cadáver do Gojo. Interessante isso, né? Guardem isso. Você tem esse pio de esperança que o Gojo vai voltar. 85 anos já e achando que o Gojo vai voltar. Pode acontecer, pode acontecer. Mas eu acho que o momento agora são de outras figuras. O Yuji e também o Yuta tem que mostrar todo o seu poder. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, tá bom? Se tiver alguma teoria, faz o seu review, coloca aqui nos comentários. Até a próxima. Vou já prosseguir. Fui. Fui.